As chuvas intensas diminuíram na região, mas os estragos provocados por elas ainda estão espalhados por diversas cidades. Em Lorena, crianças estão sem ir à escola por causa da queda de pontes na zona rural. E em Piquete, famílias ainda vivem em um asido. Mesmo cinco meses depois das fortes chuvas que atingiram Piquete, ainda é possível ver os estragos causados pela água na cidade. No final do ano passado, o município decretou um estado de emergência por causa da destruição. Algumas casas desabaram e mais de 15 famílias ficaram desabrigadas. A de Dona Maria foi uma delas. A residência em que ela morava, no bairro Alto Bela Vista, foi interditada pela defesa civil. E hoje o endereço da dona de casa é o Asilo São Francisco. Verdadeira, né? A gente está esperando a verdadeira casa da gente. Aqui não é lugar da gente. O que mais incomoda que está lá para a gente que começar a construir esse meio da casa, né? Então a gente está esperando. Mas a mudança de endereço não deve ser feita tão cedo. A prefeitura pretende construir 42 casas, mas depende ainda da conclusão de um processo licitatório e também do repasse da verba liberada pelo Ministério da Integração. Eu estou cansado de mandar um documento para acabar. O Ministério da Integração só me fazia. E cada vez eu mando um engenheiro pedindo novos documentos. Eu não entendo isso, juro por eles. Eu tenho 500 mil, mas está gastado. Está depositado, mas eu estou guardando o resultado da licitação. A situação do município vizinho, Lorena, é parecida. A força das águas destruiu casas e beneficou 19 pontes no mês passado. A da estrada da Fazenda das Palmeiras, na zona rural, é uma das seis travessias que foram totalmente destruídas. Por causa disso, cerca de 10 crianças não estão indo à escola. E quem sai de casa, como Márcia, se arrisca todos os dias pela passagem improvisada. Há muitos pontos de dificuldade, não só para mim, mas para os moradores aqui de cima do bairro. As crianças que precisam vir à escola. Há muita dificuldade em tudo, basicamente, né? A Prefeitura informou que está buscando alternativas para resolver esses problemas. E admite não ter condições de postear os reparos, forçados em 2 milhões e 700 mil reais. Nós estamos fazendo as pontes aplicativas. São pontes caboclas, são feitas de eucaliptos e formados com pontes e madeiras. Porém, nós estamos tendo um quadro aqui que, infelizmente, dependemos do governo federal. Em uma correção em Piquete, mais de 30 famílias ficaram desabrigadas. E quanto à liberação da verba no valor de 1 milhão e 200 mil reais para Piquete, o Ministério da Integração Nacional informou que ainda falta aprovação de alguns projetos. Em Lorena, sobre as crianças fora da escola, a Prefeitura informou que as aulas vão ser repostas e que vai improvisar um acesso mais próximo para elas voltarem à escola. Diz também que está agilizando o pedido de verbas para o Ministério das Cidades.